Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô gravando aqui no closet porque tá chovendo lá fora. Eu abri a janela pra você escutar o canto dos pássaros, que eles estão todos felizes por causa da chuva, né? E tá bem fresquinho aqui, tá uma delícia. E lá fora tá barulho devido à chuva, né? Fica aquele barulhão. Então eu resolvi vir gravar aqui até porque já está até mais fina, tá, gente? Mas na hora que eu tava me preparando pra gravar lá fora, tava muito grossa lá e tava aquele barulhão. Vocês não iam entender nada que eu iria falar. E o assunto de hoje é muito, muito sério. É a pergunta que vocês mais têm me feito nesses últimos dias, né? Desde quando eu comecei a falar sobre gravidez. Eu tenho recebido e-mails. Gente, eu perdi a conta de e-mails. Não consigo responder muito, muito mesmo. Eu acho que a mesma pessoa que comenta, que faz os comentários aqui, me manda um e-mail. São muitos e-mails. Eu ainda tô respondendo comentário e-mail lá do primeiro vídeo. É sério, gente. É muito e-mail. Mas eu tenho agradecido. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que tem me dado essa força. E realmente, gente, Deus preparou você. Você que tá aí do outro lado vendo esse vídeo. E eu vejo, assim, a mão de Deus em tudo. Eu tenho enfrentado uns momentos bem difíceis e hoje eu vou falar sobre fertilização. E vou explicar pra você por que eu não fiz antes. E vou falar também pra você. Eu quero muito que você compartilhe esse vídeo, principalmente com aquela sua amiga que pensa em engravidar depois. Ou você mesmo que tá aí, que pensa em ter o segundo filho, que enfim, né? E que tá esperando, esperando. Veja esse vídeo. Não caia no erro que eu caí. Não cometa esse erro de jeito nenhum. Hoje, na atual conjuntura, eu tô com a bomba enorme na mão. Só por um milagre de Deus. Ah, Fran, mas a fertilização você chega lá, apaga e eles colocam o menino dentro de você. Gente, se fosse tão fácil assim, Karina Bach não tava pela sétima vez tentando engravidar. Eu tenho uma amiga que já fez seis vezes e não deu certo. Ah, Fran, mas tu tá vendo só o lado negativo. Não é o lado negativo, gente. Fertilização in vitro é, primeiramente, assim, a gente pensa que é uma linha reta e é assim, ó, um bolo. É um bolo, não é uma linha reta, é um bolo. Porque é muitos detalhes e por que que eu não fiz antes? Só explicar um pouco pra vocês como que é o processo. Tô fazendo o vídeo aqui. Vocês vão acompanhar tudo em tempo real. Se der um positivo, no dia lá eu faço ao vivo. Vamos fazer ao vivo aqui porque se der positivo a gente vai vibrar juntos, todos nós, tá bom? Mas eu já tô com meu coração bem preparado. Eu já fui na médica, a médica me explicou toda a trajetória que eu irei atravessar e ela me deu 3% de chance. Fran, tu tá brincando. É sério, gente. Lá tem um site, até um site inglês. Depois eu vou ver se eu consigo deixar aqui no box de informação. É onde você coloca a sua idade, você coloca o que você tem. Por exemplo, tem gente que tem SOP, tem gente que tem endometriose, endometrioma. E aí vai, lá tem todos os problemas que a mulherada tem. E o meu problema é falência ovariana. E a gente ainda tá investigando o que que causou a falência ovariana. A falência ovariana, algo acelerou a minha falência ovariana. Que segundo a médica, 99% foi endometriose. Mas, como ela falou, Fran, a gente não vai perder nenhum ciclo. Porque se a tua menstruação vier esse mês, a gente vai te induzir e a gente vai fazer um teste. E eu fiquei gelada, né? Porque é assim, primeiramente, você tem que ter um bom preparo psicológico. Você que tá assistindo esse vídeo e que pensa em fazer uma fertilização. Fran, eu tô juntando dinheiro pra fazer a fertilização. Eu te digo mais ainda, prepare o teu psicológico. A gente mexe muito com o psicológico da gente. Sabe aquele frio na barriga? É o frio na barriga. Fran, mas você deveria tá feliz. Tô feliz. Mas, ao mesmo tempo, primeiramente, eu sei toda a trajetória que eu vou ter que percorrer. Então, eu sei os passos que eu terei que dar até chegar lá. Então, assim, tô bem apreensiva, mas vai dar tudo certo. E você que tá curioso, por que eu não fiz antes? Eu descobri esse diagnóstico. Eu tinha um ano de casada em 2007. Onde a médica ficava mandando eu esperar. A médica era aqui de Guaraí. A minha cidade é interior do interior do Tocantins. Eu tô no Tocantins. Explicar rapidamente pra que você entenda no mundo que eu tô inserida. Só pra que você compreenda como foi o meu atraso. Entendeu? Então, como eu tô no interior do interior do interior. A minha médica aqui ficava falando pra eu esperar. Espera que vai dar certo, vai dar certo. Tu tá ansiosa, né? E eu, naquela época, não tinha dinheiro pra ir pra Palmas. Então, eu tinha que fazer aqui. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem pra ir pra Palmas. Fiz aqui até 2010. Em 2010, eu já tava trabalhando no posto de combustível. Vocês lembram do posto. Eu conversei lá com o meu gerente, que sempre me apoiou. Porque ele sabia de toda a minha trajetória. Ele falou, Fran, você pode... Ele me dava as folgas pra eu ir em Palmas fazer consulta. Pra eu levar o Edmilson, pra gente se consultar. Ele falava, Fran, vai de boa. Eu quero muito que você engravide. Ele falava desse jeito. Então, eu agradeço, assim, o pessoal do posto. Que eles nunca me recusaram. Eu falava, gente, eu tenho que ir nessa data. Porque a minha menstruação vai vir. Então, eu tenho que ir fazer esse exame pra ver como é que tá. E eles sempre me liberavam. Fran, mas você ia lá e não descobria nada. Ia lá, fazia um bocado de exame e não descobria nada. O que que aconteceu? A minha ginecologista, em Palmas, era uma ginecologista normal. Ela não tinha especialidade em reprodução humana, tá? Porque, assim, um ginecologista normal, gente... Eu vou explicar isso aqui porque talvez você tá nesse erro. E, pelo amor de Jesus Cristo, não queira passar pelo que eu passei. Pelo que eu estou passando. Isso aqui só acontece com gente forte. Porque se fosse outra pessoa, é certeza que ela já estava em depressão. Que ela já tinha, sei lá, gente, surtado. Então, não queira passar o que eu passei. Acorda pra vida. Um ginecologista normal, ele vai pegar teu exame lá. O FSH, que o meu tava de 19, 20, 24, tava doido. E ele vai olhar, vai falar assim... Ah, tá bom. A tua idade, tu tem o quê? 30 anos? É, tá no limite aí. Vai dar tudo certo. E ele sempre me falava que eu tava ótima, que eu tava boa. Tinha médico que eu largava de mão. Quando eles olhavam toda aquela bateria de Deus, eu falava... Nossa, Fran, quanta saúde você tem. Você tem saúde pra ter 10 meninos. E eu falava... Gente, tem lógica. Eu tô com um problema e ninguém descobre, sabe? E aí, quando foi em 2017, tem um vídeo aqui no meu canal. Você vai pegar a playlist aqui. Quero ser mãe. E você vai procurar esse vídeo. Em 2017, eu tô com a blusinha vermelha ali no jardim. Eu me lembro como se fosse hoje eu fazendo esse vídeo. Eu tava com dinheiro no bolso pra fazer a fertilização. A clínica de fertilização tinha acabado de abrir em Palmas. Tinha inaugurado. Tava linda. E eu acompanhando tudo pelas redes sociais. Falei, vou ser a primeira a ser fertilizada em Palmas. Porque era uma clínica nova. E aí, o que que aconteceu? Liguei. Tinha uma fila enorme. Falei, não, eu vou esperar. Porque eu tô precisando. Quanto é a consulta? É tanto. Falei, tá bom. Que dia? Dia 23 de dezembro. Eu me lembro como se fosse eu. Dia 23 de dezembro. E eu falei, tá bom. Vamos esperar. Eu esperei, acho que uns dois meses pra frente, gente. E aí, eu ansiosa, quietinha. Falei só pra Edmil. Só eu e o Edmil sabia. Fran, e a tua família? Minha família. Assim, eu não vou dizer que eles nunca me apoiaram. Mas o meu pai tinha condição de ter pagado uma fertilização pra mim em São Paulo desde o início. Mas toda vez que a gente tocava no assunto, ele falava absurdos. A minha mãe, assim... Gente, é meio complicado. Porque a família não apoiava. Tanto é que foi uma coisa que eu guardei só pra mim e pro Edmilson, né? Porque toda vez que a gente falava, ah, vou fazer, eles falavam um monte de coisa, né? E a gente se sentia mais mal ainda. Na igreja, então, meu Deus do céu, misericórdia. Com meus amigos, então, misericórdia muitas vezes. Eles tudo tinham uma coisa contra pra falar. Então, eu estava inserida, entenda bem. Eu estava dentro de uma bolha. E nessa bolha, todo mundo era contra. Todo mundo era... Menino, isso é coisa do capeta. Porque Deus não quer que você tenha filho. Deus quer, sim, que você tenha filho. A Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. A Bíblia diz também que Deus tem prazer em te abençoar. Ah, fré, porque você estava em pecado? Porque você não orou? Porque você não confiou? Nada disso, nada disso. Eu estava com problemas. E esse problema precisava de... Deus poderia ter curado? Poderia, mas Ele queria que eu passasse pela ajuda dos médicos. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo. Porque eu liguei aqui a minha câmera e estou aqui expressando a minha dor pra você. Pra falar pra você. Não caia no erro que eu caí. Então eu vejo só isso como explicação. Que Deus permitiu que isso acontecesse pra que eu alertasse outras mulheres. Então naquele dia... E toda pessoa que eu falava aqui da minha cidade, ele sempre falava uma coisa contra. Sempre era contra. Sempre falava coisas pesadas, horríveis, horrorosas, gente. E aí eu ficava muito triste. Eu falava, Edmilson, como que a gente vai fazer? A gente não tem condição. Como que a gente vai fazer? E não tinha condição também financeiramente. Mas se eu tivesse o apoio da minha família, eu já tinha fertilizado 30 meninos aí, né? É porque eles não têm o conhecimento. Eu entendo isso, gente. Porque quando você... Você que está aí do outro lado, doida aí pra me criticar também, escrever aqui nos comentários. É porque você tem um pré-conceito em relação à fertilização. Então eu estou aqui pra dizer pra você, fertilização é uma tecnologia evoluída. Que Deus capacitou os homens pra que ajudasse as mulheres que não podem engravidar. Do mesmo jeito da quimioterapia. Você já pensou você ir do outro lado com câncer e não tem a quimioterapia? Ou se tem, não, eu não vou fazer quimioterapia porque é pecado. Deus vai me curar. Eu vou ficar aqui balangando numa rede e Deus vai me curar. Gente, pelo amor de Deus. Não caia nesse erro. E eu estava inserida, gente, num povo assim que, meu Deus, falavam barbaridades pra mim. Então, quando a clínica de fertilização em Palmas abriu, eu falei, vou nela, vai dar certo. Falei só com o Edmilson, falei, a gente vai. A gente parcela, a gente vende tudo e vai fazer. E estava tudo certo pra gente fazer. Quando foi dia 22, eu recebo a ligação da recepcionista lá, da secretária do médico, falando que o médico havia morrido. Gente, naquele dia eu chorei horrores. Porque eu me vi a um passo da realização do meu sonho. E aí, de repente, o médico morre. Aí, naquele dia, eu fui falar pras pessoas. Eu ia fazer fertilização e o médico morreu. Morre porque Deus não quer. É porque você tem que esperar no Senhor. Ou é porque você tem que orar mais, você tem que pedir perdão. Gente, eu me sentia um lixo. Um lixo. Eu falava, cara, eu devo ter matado alguém no passado. Eu devo ter, sei lá, feito uma barbaridade, uma atrocidade muito louca pra estar sendo tão castigada por Deus. Gente, não é nada disso. Você que tá aí do outro lado, que tá se coçando também pra perguntar isso. Isso não tem nada a ver. A gente sempre, no nosso caminho, a gente vai ter altos e baixos. Vai ter desafios pra gente traçar. Então, não caia no mesmo erro que eu. E aí, o que que eu fazia? Ouvia a voz das pessoas. Ficava triste. Chorava não sei quanto tempo. Tem vídeo meu aqui. Pega aqui a minha playlist, quero ser mãe. Vá assistir os vídeos lá pra você ver. É só eu chorando. Então, o que que eu fiz? Naquele tempo, em 2017, eu peguei o dinheiro que eu tinha 30 mil, que tava na poupança. E eu falei, Edmilson, vamos reformar a casa. Foi quando eu resolvi reformar a casa. Isso aconteceu em dezembro. Em janeiro, a gente deu início aqui da reforma da casa. Cês lembram que eu reformei minha casa? E aí, de lá pra cá, eu reformei a casa. A casa passou um pouco, além do orçamento dos 30 mil. Eu fiquei pagando ainda o outro ano, o outro ano, ainda o outro ano todinho. 2018, fiquei pagando justamente nessa mesma época da reforma da casa, que a minha menstruação endoidou. Que ela ficou vindo duas vezes no mês. Aquilo ali já era um sinal que eu estava com muito problema. E eu não atentei aos sinais, assim. É, foi falha minha, foi falha minha. Mas aí, eu tava num momento de muita correria. O dinheiro tava muito curto. E aqui na minha cidade, a gente não faz nada. Pra fazer uma ultrassom, você tem que andar 300 quilômetros, que é lá em Palmas, pra você ir lá fazer. Então, imagine toda dificuldade. Aí, a gente tinha, no dia que vai pra Palmas mesmo, tem que arrumar tudo. Fechar aqui, deixar os bichos só. É uma loucura, gente. É uma loucura. E eu ficava imaginando. Eu falava, gente, isso é correria demais. Não vou mexer com isso. Aí, eu meio que relaxei, né? E quando foi ano passado, que foi o ano de 2020. Falei pro Edmilson, vamos fazer. Em plena pandemia, a gente decidiu que ia tentar, que ia na clínica de reprodução. E que a gente ia procurar um especialista em reprodução humana. Porque eu sabia que o buraco era mais embaixo. Foi quando eu fui na especialista. E ela me deu esse feedback que eu tenho falência ovariana. E aí, eu falei pra ela. Doutora, vamos fazer a fertilização. E ela falou, Fran, a tua chance é muito baixa para uma fertilização com os teus óvulos. Você quer tentar. Vai ser um transtorno. Uma dor enorme. Você vai gastar muito dinheiro. Você quer. E eu falei pra ela, quero. Quero tentar, sim. Porque eu não quero olhar pra trás jamais e falar assim, nossa, eu poderia ter feito. Eu não fiz. Eu poderia ter feito. Eu nunca mais isso vai acontecer. Eu falei pra ela, doutora, se for preciso eu vendo tudo. Mas eu vou fazer. Porque eu não quero chegar lá na frente e falar, ah, eu não fiz. Se eu tivesse feito. Quem sabe eu tava com um menino, né? Então, eu não vou fazer isso mais. A gente fala em vender tudo. Mas, assim, o que é isso aqui, gente? Ficar entre nós. A gente tem isso aqui. Pra quem vai ficar isso aqui? Né? Então, igual eu digo pra Edmilson Edmilson, a gente não deve ser apegado a nada. Porque a nossa saúde é a coisa mais importante. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês. Não tô, assim, pulando, saltitando de alegria. Mas tô aqui pra dizer pra vocês que a gente vai fazer. E vocês vão acompanhar tudo em tempo real. Os próximos vídeos já é a gente indo pra Palmas. Tô só esperando a menstruação descer pra gente ir. Pra fazer a estimulação. E aí, eu vou contando passo a passo como é feito. E vocês vão acompanhar tudo. Vocês estão felizes por essa notícia? Vocês querem acompanhar tudo? Deixem o feedback de vocês. Eu quero dizer, assim, que o apoio que eu tenho é aqui. O apoio daqui de muitas pessoas aqui do YouTube. Eu agradeço muito a Deus. Você, meu seguidor e meu marido também. Que sempre me apoiou. Mesmo quando não tinha dinheiro, ele dizia assim... Você quer que eu faça o que pra gente realizar isso? E eu falava assim... O que que tem pra gente vender? E eu sempre vi ele assim... Às vezes, ele é muito calado, o Edmilson. Mas ele sempre me apoiou. Ele nunca me deu esforços, assim, pra gente sacrificar. Pra gente, se for preciso, vender qualquer coisa. Ele vende. Ele não tem isso também. Então, assim, eu quero dizer pra vocês que a gente vai entrar nessa. E eu conto com o apoio de vocês. Eu sei que muita gente é contra, mas é porque tem esse preconceito. Nos próximos vídeos eu vou explicar mais sobre isso. Deixa sua dúvida aqui nos comentários. Eu peço pra você deixar sua dúvida nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tá indecisa, que não quer, não sabe fazer. Não perca tempo. Não perca tempo. Fran, eu não tenho condição. Peça a Deus condição. Se você der um passo... Gente, depois que eu decidi fazer a fertilização, Deus já abriu tantas portas pra mim, assim, de uma maneira... Sabe? Eu falei assim... Como que eu vou fazer isso? Olha o preço que é isso, Deus. E Deus, assim, mandou tanta gente pra me patrocinar. Deus mandou tanta gente pra comprar minhas galinhas. Eu tenho vendido ovos. Pra vários lugares do Brasil. Então, assim, eu vejo a mão de Deus nisso. Porque o maior milagre não é a fertilização. O maior milagre é você ter um psicológico bom pra enfrentar tudo que você vai ter que enfrentar. E outro maior milagre, você ter condição financeira. Esse é o maior milagre que a gente vai vivenciar. É conseguir pagar todos esses gastos, porque são muitos. Se der tudo certo, ótimo. Como se diz, valeu a pena. E se não der, é meio mundo de dinheiro jogado fora, né? Mas eu vou explicar mais nos outros vídeos, pra que esse vídeo não fique tão grande, que não fique tão grande, pra que você entenda mais. Eu espero contar com a ajuda de vocês. Deixem seu comentário. E estamos nessa. E assim que a menstruação vier, a gente já começa a dar início, já começa a fazer o processo de fertilização, tá bom? Grande abraço pra vocês, ficam na paz. E aí E aí Obrigado.